Você pergunta e nós respondemos. Vamos ler as perguntas e daremos a resposta. Pastor Natanael, uma pessoa que não quis se identificar, um homem, ele pergunta por que é com força e violência que se entra no reino de Deus? Bom, aí nós temos que considerar que existem certas circunstâncias que demandam que a pessoa tenha estabilidade, firmeza na vida cristã. Por exemplo, maiormente, quando uma pessoa se converte e a família não se converte, dentro de casa existe um problema de divisão. Então, o que fazer? Perseverar ou recuar diante da opinião de pessoas da família que são contra? Jesus diz Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. No capítulo 10 de Mateus, nós vemos aqui Jesus dizendo que veio pôr em dissensão a família em decorrência da sua pessoa. Logo, a pessoa precisa empregar força, disposição para resistir a esse embate. E isso em se tratando de uma pessoa que já recebeu a fé. Ele está lutando para vencer circunstâncias adversas. Entretanto, não sendo uma pessoa cristã que já tenha recebido a Cristo, não podemos forçá-la a aceitar a fé. Diz o capítulo 4 de Zacarias, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, não podemos empregar força, levando qualquer pessoa a tomar uma decisão de receber a Cristo como Salvador. Aqui, cabe Zacarias 4, 6. Em se tratando de um cristão, ele precisa empregar força para continuar a sua carreira contra os obstáculos que se levantam. Quem leva uma pessoa a aceitar a Cristo, não somos nós, é o Espírito Santo. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a voz. Mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Logo, só o Espírito Santo pode convencer uma pessoa a se tornar crente no Senhor Jesus Cristo. Não cabe a nós forçá-la. Como crente, sim, resista. Pastor Natanael, a nossa ouvinte, Maria Aparecida, segundo o título da mensagem de hoje, Satanás Existe, ela quer saber se nós carregamos dois lobos dentro de nós, um bom e um mal. Como podemos fazer para alimentar o bom e não deixar o mal prevalecer? Nós queremos dizer que essa figura do lobo não é propriamente isso que a Bíblia diz. Comparativamente ou figuradamente, pode-se dizer sim. Mas, efetivamente, que seja lobo que domina um bom, outro mal, é diferente. O que a Bíblia declara que o diabo vive ao nosso redor. Ele não entra, a menos que demos lugar. Judas Iscariotes, 22, de Lucas, versículo 6, Ele abriu o coração para o diabo. Satanás entrou nele. Aí já é um caso de possessão. Ele nos rodeia. Como diz 1 Pedro 5, 8, nós resistimos e ele foge. Agora, um mal maior, que seria um lobo que está dentro de nós ou em nós, melhor dizendo, é a nossa tendência pecaminosa. Ou seja, nós temos o que a Bíblia declara que por um homem entrou pecado, pelo pecado veio a morte e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. é o chamado pecado original. O apóstolo Paulo, na sua carta aos romanos, ele faz menção dizendo que este lobo que habitava nele levava-o a fazer coisas que ele não aprovava. Capítulo 6, 7, de Romanos, versículo 15, ele diz Porque o que faço não o aprovo, mas o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Aqui está a linguagem de um homem natural que não se converteu, ele sente o ímpeto, uma força que o desencaminha. É o que a Bíblia chama tendência da carne. Mas ele conta a sua experiência. dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então a pessoa é convidada para aceitar a Cristo e se liberta. Se permanecer, diz nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. o lobo é morto. Não deixa de atuar sempre em nosso corpo, mas nós temos vitória por Jesus Cristo. agora uma pequena ilustração de um certo homem que tinha dois cachorros e ele mantinha um tipo de luta de cachorros. Cada um trazia o seu e ele tinha dois cachorros. e em todas as lutas de cachorros ele saía vencedor e alguém perguntou como é que ele conseguia sempre vencer. Então ele dizia que quando o animal estava para lutar, o que ia lutar dos dois, ele sempre alimentava esse cachorro muito bem para estar forte para poder vencer o inimigo. Quer dizer que assim quando nós estamos fortes nós vencemos o inimigo. Pastor Nathanael, uma mulher que não quis se identificar pergunta se o dízimo pode ser pago com cheque visando que cheque é dinheiro. Sem dúvida, cheque com fundos tem tanto valor quanto dinheiro vivo. Não há menor dúvida. faça o seu nome quando for dar o seu dízimo ponha no um cheque nominal em nome da igreja para você ter a sua identificação. Uma mulher que também não quis se identificar pergunta ela quer que o senhor faça um comentário sobre Isaías 37, 29. Bom, esse texto do livro de Isaías 29 diz o seguinte Por causa da tua ira contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos eis que eu porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Então veja bem meu prezado ouvinte a necessidade de você não interpretar um texto isolado sem ler o contexto e no contexto você vai encontrar então o que estava acontecendo no meio do povo de Deus que o profeta Isaías ordenado por Deus assim falou estava a nação ameaçada pelo rei da Síria este rei da Síria chamava Senaqueribe mandou seu general chamado Rabsaqué ameaçar o rei Ezequias Ora um império poderoso da Síria chega com um exército de milhares e milhares de pessoas cerca a cidade de Jerusalém e agora um pequenino reino cuja capital Jerusalém cercada e vem o general e faz uma proclamação arrasadora dizendo ao povo olha não confiem no rei Ezequias porque ele não pode vencer mesmo que ele diga para vocês que confiem em Deus a experiência mostra que já anteriormente ganhamos uma batalha quando os nossos inimigos recorriam ao seu Deus se Ezequias enganar vocês saiba que não há possibilidade de vocês resistirem de modo que esse rabi saqué é a pessoa que a quem o escritor está falando por causa da tua raiva contra mim por causa por causa da tua arrogância que subiu até meus ouvidos eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio aos teus lábios ora o que aconteceu a oração do povo de Deus foi ouvida e durante a noite diz o texto no livro de segundo reis capítulo dezenove e versículo trinta e cinco sucedeu pois que naquela mesma noite saiu o anjo do senhor e feriu no arraial dos assírios a cento e oitenta e cinco mil deles e levantando-se pela manhã cedo e que todos eram corpos mortos então senacribe rei da assíria partiu e foi e voltou e ficou em nínive sucedeu que estando ele prostrado na casa de nisroque seu deus adrama meleque e sarazer seus filhos oferiram uma espada aqui está a morte do rei que zombava do deus de judá dizendo que o rei que o deus não podia socorrê-los e aconteceu que deus falou por meio do profeta pois um anzol no nariz uma figura simbólica e um freio nos lábios para não ser atrevido de falar coisas arrogantes e ele perdeu cento e oitenta e cinco mil soldados e envergonhado voltou para a pátria dele e foi morto pelos próprios filhos pastor a nossa ouvinte ela quer saber também se as pessoas que saem da presença de deus são estas que ele quer nós queremos dizer o seguinte essa palavra essa pergunta que as pessoas que saem da presença de deus são estas a quem ele quer nós queremos dizer a mesma consulente que deus quer que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade está em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4 deus não quer que nenhuma pessoa se perca se a pessoa se mostra rebelde isso não é virtude nenhuma agora pode ocorrer que deus ainda tenha paciência tenha longa animidade e aceite a pessoa quando ela as vezes no leito de morte recebe a cristo como salvador e pode ser perdoado e ser salvo mas não é isto certo as pessoas que saem da presença de deus quem sai da presença de deus é rebelde e ele não quer pessoas rebeldes ele quer que todos venham e que aceitem espontaneamente mas mesmo os rebeldes as vezes podem ser alcançados pastor o nosso ouvinte Alberto ele quer saber qual a diferença entre o espírito santo e o espiritismo nós queremos dizer que embora o espiritismo através de Allan Kardec no livro dos espíritos alegue que o surgimento desse movimento religioso chamado espiritismo seja o cumprimento da promessa de jesus de mandar o consolador isso não é uma verdade isso é uma pretensão descabida ora se o espírito santo viria para ensinar toda a verdade ele vos guiará em toda verdade o espiritismo é o oposto da verdade revelada por Deus na palavra dele que a bíblia é sagrada qualquer pessoa que leia o que Deus mandou escrever contra as práticas espíritas pode saber que o espiritismo está caminhando em sentido oposto ao que Deus mandou então o espírito santo veio com dois propósitos primeiro convencer os homens do seu pecado todos somos pecadores e precisamos receber jesus cristo como senhor e salvador quando o espírito santo atua em nossa vida ele nos convence do pecado essa pessoa sente a enormidade dos seus erros vai a jesus para recebê-lo como salvador e ser perdoado e segundo essa pessoa convertida vai ter atuação do espírito santo para ajudá-lo fortalecê-lo a que seja uma testemunha de jesus para testemunhar do nome de jesus como salvador por isso prego o evangelho o que é evangelho paulo declare cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia o espiritismo nega a morte redentora de jesus sem valor para a purificação dos nossos pecados e ensina no lugar a reencarnação cada pessoa se salva pelo seu esforço pessoal logo é o oposto da ação do espírito santo na vida de uma pessoa consequentemente o espiritismo não recebe o espírito santo recebe outros espíritos e esse contato mediúnico com os mortos é decorrente de ensino de espíritos enganadores como apresenta Paulo em 2 Coríntios 11, 13 e 14 não é maravilha porque o próprio satanás se transfigura em anjo de luz e faz dos seus ministros ministro de justiça então essa situação não é correta há uma diferença fundamental entre o espírito santo e os espíritos que recebem os médiums em centros espíritas pastor um ouvinte NQI quer saber em Mateus 15 e 24 Jesus diz que foi enviado as ovelhas de Israel se os judeus o aceitassem como ficaríamos nós os gentis já nos dias passados quando imperava o antigo conserto e que o povo de Israel era o povo escolhido de Deus havia gentios que também aceitavam o judaísmo eram chamados prosélitos exemplo o eunuco de Candace foi a Jerusalém para adoração ele era gentil africano entretanto quando ouviu a palavra por meio de Felipe ele aceitou de modo que se os judeus aceitassem não haveria impedimento de que também fôssemos abrangidos por isso e quero dizer mais se eles tivessem aceito a Jesus Cristo então nós viveríamos numa situação muito melhor do que estamos vivendo atualmente considere o seguinte se a rejeição dele trouxe para nós as bênçãos se houvesse aceitação por parte deles as bênçãos seriam muito maiores pastor um ouvinte NQI nos quer saber se o que Deus pensa a respeito de ficar namoro bom ficar é um estado de prostituição e temos lido frequentemente o livro de Hebreus capítulo 13 e versículo 4 recomendando que todos respeitem o casamento diz o texto venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem macular porém os que se dão a prostituição e aos adúlteros Deus os julgará então essa figura de ficar não é bíblica na liberdade que o casal passa a ter depois de responder sim um para o outro assumem compromisso de pessoas casadas mas não estão legalmente casadas não 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 Obrigado.